Enviaram-me uma mensagem dizendo o seguinte, Andréia, minha mãe tem diagnóstico de Alzheimer e agora ela está perdendo a visão. Há alguma coisa pra gente fazer? Então, o Alzheimer, ele é uma doença super complexa. Imagina que você vai pra casa de praia e chega lá, está chovendo e começa a pingar água dentro da sala toda. E quando você olha pro teto, tem 30 buracos no teto. Se você subir no telhado e tapar só um buraco, vai continuar enchendo de água a sua sala. Não vai ter jeito, você vai ter que tapar todos os buracos. E no Alzheimer é assim também. Então, existe uma complexidade de fatores que contribuem pro desenvolvimento de vários tipos de demência, sendo a principal a doença de Alzheimer. Um desses fatores é a genética. E em relação à genética, o que a gente pode fazer é tentar fazer os genes ficarem silenciados. E nós fazemos isso com a suplementação de um conjunto de nutrientes que participam do ciclo do 1 carbono, entre eles o metilfolato, a metilb12, que vão doar carbonos pras reações de metilação. E esses carbonos, esse grupo metil, vai se ligar àquela parte do material genético, evitando que aquele gene consiga se expressar e consiga, por exemplo, acumular mais beta-amiloide ou proteína tal no cérebro. Então, essa é uma das etapas. A segunda etapa é o tratamento da inflamação. Se o cérebro está muito inflamado, isso gera também uma série de alterações, inclusive maior acúmulo de beta-amiloide. A outra questão importante é a glicação. A glicação, que é a união do carboidrato, da glicose, a proteínas ou a gorduras, vai fazer com que as células não funcionem muito bem. Então, essa glicose pode se ligar em nervos, a glicose pode se ligar em partes do cérebro, a glicose pode atrapalhar a formação de novas conexões entre os neurônios, a glicose pode se ligar a proteínas dos olhos, fazendo com que a gente não enxergue muito bem. Então, controlar a glicação é muito importante. Não vai poder comer açúcar, tem que consumir alimentos de baixo índice e carga glicêmicas. Isso tudo é fundamental. Controlar o estresse oxidativo, como uma dieta rica em antioxidantes e suplementação também antioxidante, para evitar com que radicais livres piorem o problema. O nosso olho, por exemplo, ele é uma janela, ele capta luz o tempo todo. Por isso, é um local em que há uma alta quantidade de radicais livres. Existem suplementos específicos para olhos, como astaxantinas, eaxantina e luteína. E outro aspecto é o controle do estresse. Então, não adianta eu tomar um monte de cápsula cara e continuar mega estressada. Então, atividades que reduzem o estresse são fundamentais. Pode ser tomar sol, pode ser estar em contato com pessoas que você ama, pode ser fazer terapia, atividade física é fundamental, aprender a meditar. Existe muita coisa que é de graça e que às vezes a gente não faz, como jantar cedo, dormir cedo, não ficar o tempo todo conectado na internet, fazer caminhadas, ir para o sol. Então, essas todas são estratégias gratuitas, mas que muitas vezes a gente peca. A avaliação de um estilo de vida como um todo é muito importante para a prevenção e para o tratamento do Alzheimer. Nós temos um número finito de dias aqui na Terra. Hoje a gente já tem menos um dia do que ontem. Amanhã a gente vai ter um dia a menos. Então, a gente tem que começar hoje, realmente, a fazer um trabalho para que a gente possa viver melhor, independente do número de dias que seja. E se você tem casos de Alzheimer próximos a você, como mãe, como pai, é importante também que você faça o seu exame genético e que você já comece um trabalho preventivo. Lembrando que esse trabalho é um trabalho de uma vida. Não adianta eu aparecer na consulta um dia, pegar uma primeira prescrição de suplementos e nunca mais voltar. Não é assim que funciona. A gente precisa acompanhar os valores bioquímicos, os valores plasmáticos de vitaminas, de minerais, de enzimas. E é assim que a gente vai controlando, por exemplo, a glicação, que é uma dessas causas de piora da visão em todo mundo e também em pessoas com Alzheimer.